Olá pessoal projetor LG BE325 recebi aí há poucos dias estou abrindo agora embalagem aqui nessa embalagem de plástico aqui na caixa que veio né é aqui manual certo e eu vou estar ligando aqui para mostrar aqui a resolução dele certo aqui a projeção dele aqui na já ligado e daqui a pouco a gente volta aqui entre o Blu-ray e o projetor aqui certo e a cabo HDMI certo beleza então mostra para a tela já imagem um pouco em um ambiente mais claro a luz está acesa aqui ó certo mas claramente dá para se assistir aqui sem muita dificuldade e mesmo então só para testar aqui certo o esse projetor aqui a projeção desse projetor LG BE325 Beleza deixa eu apagar aqui novamente aqui a luz aqui apagando essa imagem certo e aí tem um detalhe parede né não é tão branca né então então daí a imagem não fica também é 100% né